Arquim, muitas pessoas me perguntam hoje em dia o que é arquitetura, por que é tão importante a arquitetura? Afinal de contas, começando a falar um pouquinho dos nossos desenhos aqui, arquitetura não é só montar aqui uma estrutura de pastinhas, colocar ali organizado o meu conteúdo por pastinhas, não é só fazer isso aqui e eu já tenho arquitetura? Arquitetura é isso, é só colocar as pastinhas ali do meu projeto, falar para mim que eu vou utilizar esse framework ou aquele, é só isso, arquitetura? Bom, arquitetura vai muito além disso, isso daí é um dos resultados de um trabalho de arquitetura. Um trabalho de arquitetura, ele começa lá atrás, ele precisa começar junto com o planejamento de um projeto, da concepção de um produto, né? O arquiteto, ele precisa conversar com muitas pessoas, né, de várias áreas de marketing, né? Porque, por incrível que pareça, tem muito impacto direto aí na construção, na concepção de produtos, né? Com o pessoal de negócios, com os stakeholders, que são as pessoas que estão colocando dinheiro no projeto, né? Enfim, com o time técnico também, para conhecer as capabilities, né? As capacidades, o que o meu time técnico conhece, o que o meu time técnico não conhece. Então, o arquiteto, ele tem que estar muito antenado em tudo isso. A gente chama isso de variáveis arquiteturais e requisitos arquiteturais. Na verdade, as duas coisas são muito próximas, né? A diferença é que os requisitos de arquitetura, você consegue ponderar, pesar mais um do que o outro. Exemplo, ah, time to market é a coisa mais importante para a nossa empresa. Tá bom? Então, ele passa em cima, por exemplo, de manutenabilidade. Se eu tiver que discutir ali e disputar entre um e outro, né? Eu vou para a escolha do que entrega mais rápido. Pode ser, tá? Cada um desses pontos tem prós e contras. E isso também é muito importante que o arquiteto conheça para negociar, né? Quais RAs, a ordem, a ponderação dos RAs e também quais são as variáveis arquiteturais. Isso tem mais a ver com as capabilities, como eu falei, né? Exemplo, ah, eu tenho dentro de casa conhecimento com Node ou com .NET ou com banco de dados X, Y, Z, né? Então, essas coisas, elas ajudam o arquiteto a fundamentar a solução dele. E aí, depois, no finalzinho desse trabalho de fundamentação, de entendimento, é que a gente chega aqui, nessa estrutura de pastas aqui. E essa estrutura de pastas, ela não é simplesmente uma estrutura de pastas, ou não deveria ser, né? Muita gente coloca só uma organização de pastas ali com o objetivo de pensar em padronizar, organizar o código, né? Só vai com este viés, mas na prática existem muitos outros pontos. Eu vou dar um exemplo para você. Talvez, na conversa com o pessoal de marketing, né? O arquiteto tenha descoberto que o usuário, ele se queixa muito, por exemplo, né? De não ter aplicação online. Quando ele tem ali, de repente, algum tipo de problema de internet, de latência. Às vezes, né? O público daquele aplicativo, por exemplo, né? Daquele sistema como um todo, tem um app, né? Que está na mão do usuário. E esse app que está na mão do usuário, né? O usuário, ele, sei lá, tem um app limitado, que tem uma internet limitada. E ele quer poder utilizar esse app mesmo com uma internet ruim. E aí, o que que acontece? A gente tem um impacto de desenho, de padrões que eu vou aplicar para fazer com que a experiência desse usuário seja boa, tá? Então, foi uma informação que eu levantei lá com o meu time de marketing. Meu time de marketing me muniu de informações. E com base nessas informações, aí sim, né? Eu vou projetar, eu vou entender quais padrões vão fazer sentido, né? O processamento vai ficar aonde? Num caso como esse, eu tenho que ter um processamento maior na ponta, no front-end. Eu tenho que ter uma parte do processamento lá. Então, eu tenho que adotar padrões de desenvolvimento que façam com que eu tenha, por exemplo, reatividade, né? De dar a impressão para o usuário de que as coisas estão acontecendo, estão fluídas e ele só sincronize quando estiver online. E aí, né? Se é uma informação crítica, por exemplo, eu tenho que ter processos de retry, né? E notificação para o usuário de que eu não consegui executar aquela ação. Então, isso não pode ser uma coisa assim de, ah, vamos fazer, vamos sair construindo. Precisa ser realmente pensado, né? Para que o usuário pare de reclamar, por exemplo, na loja. Pare de colocar ali pontos negativos, né? Uma estrelinha e um monte de xingamentos e reclamações que é tão comum a gente ver hoje em dia. Então, percebe, Arck? Aqui, né, começa um trabalho do arquiteto de pensar fora da caixa totalmente, olhar para todas essas variáveis, não só essas de marketing que eu falei, mas todas as outras. Um plano, por exemplo, a minha companhia, ela prioriza orçamento, investimento financeiro como? Ela quer ganhar a curto, a médio ou a longo prazo? Não dá para ganhar sempre. É uma dessas escolhas. Ou ela economiza no comecinho, né? E vai pagar muito mais caro depois. Ou ela faz alguma coisa mais pensada e gasta mais, né, no começo, com estrutura, testes unitários e muitas coisas, no começo, para pagar menos no futuro. Vai caindo, né? Isso aqui não é... Na verdade, pode ser até ter ali uma linha, né, de mediana ali de investimento, com evolução, né? O sistema vai ficando mais complexo, ele está em produção, né? Mas não é tão acentuada quanto se você economizasse na partida, né? Logo de partida. Então, são variáveis, muitas variáveis que o arquiteto considera antes dele desenhar, né? Ele vai pensar na senioridade do time, ah, o que o meu time conhece? Ah, ele conhece tal tecnologia. Legal. Então, com base nessas tecnologias, com base no conhecimento do time, ele vai pensar também nos padrões que ele pode aplicar. E isso impacta na estrutura das pastas. Se ele falar que ele vai trabalhar com um DDD, por exemplo, eu vou ter que ter uma estrutura onde eu vou ter a camadinha de domínios, né? Eu vou ter que separar essas camadas, eu vou ter que fazer um trabalho de entendimento de domínios, né? O arquiteto que faz isso tipicamente, né? Para realmente aplicar DDD, né? Com bounded contextos e tudo mais, né? Senão, também vai ser só uma estrutura de pastas, né? Só uma organização que não necessariamente é a aplicação do DDD puramente. Então, o arquiteto, ele ajuda a trazer a prática efetiva, né? Para o projeto. E aí, essa segmentação de pastinhas, né? Deveria ser um resultado final, um entregável, que é baseado nos estudos que ele fez antes. que ele fez antes. Obrigado.